Ei, muçomano, se prepara que agora é a revanche O enaldinho vem pesado igualzinho o avalanche Você ganhou uma vez, mas agora não vai ganhar Porque eu vou chamar o zap pra vir aqui te pegar Antes eu era pequeno, consegue entender Que agora o tempo passou e eu sou maior do que você Voltou com a batalha da hora, muçomano Pena que cê mal voltou e já chegou apanhando Disse que é maior que eu Para, amigo, você só começou a crescer Quando batalham comigo Mano, eu já falo pro povo que tu é um babá Quatro anos pra treinar e ainda vai perder de novo Mano, eu não quero dar hate Mas por favor, se a gente passa anos mesmo a também Ainda usa clickbait Mano, eu sei que você é ruim, aceite O zap é igual teus vídeos, sem graça, forçado e fake Deixa eu consargar agora, não sou mano Vai ver que primeiro eu pego o enaldinho Depois eu atraso de você Dizem que meus vídeos é fake Só pode ser piada e a...